Quero adorar o meu Senhor Que é digno de todo o meu louvor Ele foi quem nos resgatou Pagou um preço que ninguém jamais pagou Foi pregado numa cruz Por todo aquele pecador Hoje vive em minha vida Jesus Cristo é meu Senhor Eu quero adorar Eu quero exaltar Eu quero louvar O meu Senhor Eu quero adorar Eu quero exaltar Eu quero louvar Aleluia Glória a Deus, louvado seja o santo nome de Jesus Cristo Às vezes a gente toca Pastora Jocanete Bom dia, Pai do Senhor Bom dia, Pai do Senhor Povo de Deus A Pai do Senhor, Pastor Chico A Pai do Senhor Bom dia para todos A Pai do Senhor Povo lindo Família Pão da vida Um dia abençoado Uma segunda-feira maravilhosa Na presença Na presença desse Deus A busca Que não pode parar Que é a presença do caminho Do Senhor Jesus Bom dia É, meus amados Eu gosto de falar, amor Porque os irmãos escutam esses hinos E às vezes fica querendo saber quem é Esse cantor chama-se Marcos Alves Está cantando um hino belíssimo Chamado Quero Adorar o Senhor Nós na Rádio TV Pão da Vida, amados Nós tocamos hinos de pessoas desconhecidas Algumas muito conhecidas Como a Margleice Cristina Mas cantores que não pertencem a gravadoras muito grandes Porque essas gravadoras grandes Elas não permitem que outros canais Toquem os hinos dos seus cantores E isso tem atrapalhado muito a vida desses levitas Digamos assim Porque são levitas mesmo Por isso que a gente toca muito hinos Não muito conhecidos Aleluia Mas tão belos Quanto os mais famosos E até o louvor já fala, né? Pastor, já toca a alma É verdade, amor Vamos entrar na mensagem Eu quero pedir em nome de Jesus Cristo Que você, meu amado irmão, minha amada irmã Nos ajude nesta obra Compartilhe este momento de mensagem e oração De todas as manhãs Nós estamos essa semana Entrando com as mensagens no final da tarde E também à meia-noite Uma mensagem curta Só pra gente refletir E ter paz no coração Então quero pedir que você compartilhe Com pelo menos dez pessoas Coloque o link nos seus grupos E convide seus amigos Seus irmãos em Cristo Seus familiares Para se inscrever no canal do Pastor Chico Chagas Tá bom? Eu agradeço a Deus E diga para seus amigos Que o Senhor O nosso Deus é rei Soberano, né? Está só um pouquinho mais pra que aconteça Pronto, assim Amém Amém, amados Vamos entrar na mensagem agora A mensagem de hoje Nós vamos falar sobre a importância Da presença de Deus Em todos os caminhos de nossas vidas Nós temos que começar falando do Egito Falando do deserto Quando Deus tirou o povo dele Do Egito para o deserto Se não fosse a presença de Deus Eles teriam morrido Verdade Teriam morrido o amor de fome Teriam morrido de sede Mas foi a presença do Senhor No deserto Que proporcionou a eles Sombra durante o dia Com a Shekinah Com a nuvem protetora de Deus Aleluia E o deserto é um lugar árido Quente durante o dia E durante a noite e a madrugada Muito frio Com temperaturas às vezes abaixo de zero Então se o povo de Deus Que saiu do Egito Tivesse ido para o deserto sozinhos Como tinha muitas crianças Muitos idosos E eles não sobreviveriam Nem por 40 dias Imagine 40 anos Verdade Então o que é que acontece Nós queremos falar hoje Sobre essa presença de Deus Que nos enche de fé e de confiança Amados e queridos de Deus Como é bom estar na presença de Deus Aleluia Na presença de Deus Nós encontramos vida Deus cuida daqueles que procura Estar em sua presença Pessoas, irmãos, queridos Que querem o adorar Ele protege E dá força e alegria Em sua presença O pecado na verdade Nos separa da presença de Deus Mas Jesus Cristo Veio para nos dar novamente Acesso a Deus Nos purificando de todo pecado Agora Quem é salvo Pode entrar na presença de Deus Sem medo de castigo Está aberto Os santos dos santos Para receber o povo de Deus Veja só o Salmo 16 Versículo 11 Tu me farás conhecer A vereda da vida A alegria plena da tua presença Eterno prazer A tua direita Aleluia Eterno prazer de viver A direita do Pai Quem é que vive A direita do Pai? Quem vive a direita do Pai É Jesus Cristo Mas nós somos filhos também Sendo Ele o primogênito O primeiro Depois de Jesus Cada um de nós Nos tornamos filhos E filhas de Deus E temos o direito De viver na sua direita Na sua presença Aleluia Primeira Crônicas Capítulo 16 Versículo 27 Vai dizer assim O esplendor e a majestade Estão diante dele Força e alegria Na sua habitação Na sua habitação Na sua habitação Aleluia Habitação A presença de Deus Nós vamos habitar a Nova Jerusalém Glória a Deus A terra preparada por Jesus Cristo Para nós Você não precisa enfrentar os problemas da vida Sem Deus à sua frente Não há necessidade disso Não é preciso Até porque há um prazer muito grande No coração do Senhor Aleluia Em te ajudar Deus está conosco No momento em que o mundo se vira contra nós No momento em que as dificuldades aparecem Que as dores surgem No momento em que nós estamos às vezes sem saída Olha o que diz o Salmo 31 20 Que maravilhosa palavra No abrigo da tua presença O esconde das intrigas dos homens Na tua habitação os protege das línguas acusadoras Quando nós estamos numa situação como essa Nós nos abrigamos aonde? Nos abrigamos nos braços de Deus Porque nos braços de Deus Nós temos a certeza que estamos diante de um Deus todo poderoso Um Deus que é soberano sobre toda a terra Onde tudo obedece ao som da sua voz Aleluia Você tem um amigo fiel Que para agradar a ele Basta tão somente consagrar a sua vida E levar uma vida de paz na presença dele Veja o Salmo 97 5 Exaltando a grandeza de Deus Aleluia Os montes se derretem como cera Diante do Senhor Aleluia Diante do soberano de toda a terra Aleluia Esse Deus que os montes se derretem diante dele Esse Deus que a terra obedece Aleluia As estrelas são chamadas pelo nome Todas elas comparecem Esse Deus tão grande É o Deus que se importa com cada um de nós É o Deus que olha para nós com um olhar misericordioso É o Deus que olha para nós com a ciência A certeza Aleluia De que nós precisamos dele Deus sabe da necessidade que eu e você temos dele Não se Não se perturbe o coração Não se perturbe Não deixe que os problemas da vida Afastem você de Deus Pelo contrário As dificuldades Os problemas da vida Devem te aproximar de Deus Porque Deus agrada ao coração dele socorrer os seus filhos Aleluia Hoje, segunda-feira, início de semana Começa uma luta grande novamente pela sobrevivência Começa uma luta grande Eu sei que tem pessoas que tem questões na justiça Que estão esperando há tanto tempo Tem pessoas que tem problema de saúde Que estão esperando a cura há tanto tempo Tem pessoas que estão desempregadas Outros que precisam acordar cedo, né, pastor? É E você fica às vezes angustiado Mas você tem que clamar a quem tem poder Veja o Salmo 88, 13 Mas eu, Senhor, a Ti clamo por socorro Já de manhã a minha oração chega à Tua presença Aleluia A nossa oração chega à presença do Deus poderoso E Ele nos socorrerá E Ele atenderá Acima de tudo Os pedidos do nosso coração Na presença de Deus A gente se acalma Na presença de Deus O nosso coração se aquieta Na presença de Deus Nós louvamos e adoramos Por quê? Aleluia Porque sabemos que Deus Toma conta de todas as situações E resolve tudo Aleluia Salmo 95, versículo 2 Veja o que diz o salmista Vamos à presença dEle com ações de graça Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor O salmista está dizendo Vamos entrar na presença de Deus Já agradecendo Agradecendo pelo quê? Pela vida Nós encontramos pessoas reclamando de tudo E não olham para si e não veem que tem saúde Que tem ânimo Que tem coragem Que tem força Aleluia Que pode enfrentar tudo de cabeça erguida Que vai dar tudo certo É verdade ou não é, meus irmãos? É verdade Quantas vezes estamos clamando a Deus No meio de uma enfermidade terrível Em um estado terminal Quantas pessoas estão nos leitos hospitalares Nas UTIs E às vezes pessoas estão sadia Querendo desistir da vida Porque um amor não deu certo Coisa que pode dar certo depois Porque um filho está dando desgosto Porque perdeu um emprego Não, não faça isso O Deus que abre as portas Está à sua disposição O Deus que tem acima de tudo O controle de nossas vidas Ele está conosco As pessoas que amam a Deus Serão agraciadas por Ele Olha o Salmo 140, 13 Com certeza os justos darão graças ao teu nome E os homens íntegros viverão na tua presença Aleluia Não esqueça que quando a Bíblia fala homens Está falando homens e mulheres Glórias Glórias a Deus Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo Nós vamos orar agora E nesta oração Nós vamos buscar a presença do Senhor Senhor Pai O grande segredo de Jesus Cristo Era a oração Aleluia Jesus, Ele orava muito Ele tirava tempo para ficar com seu Pai Aleluia Jesus orava sem cessar Jejuava muito Obrigada A Bíblia narra os momentos em que Jesus se refugiava sozinho Levava alguns discípulos Deixava em um certo lugar Escolhia três ou quatro Entre eles Pedro, João Levava até certo lugar Fiquem aqui e ia estar com Deus sozinho Nós precisamos no meio dos vendavais da vida Ter o nosso tempo com Deus Esse tempo com Deus é um diálogo É uma conferência É uma conversa íntima Que nós temos com Deus Mateus 6,6 Fecha a porta do teu quarto e ora Aleluia Às vezes precisamos estar só É verdade É necessário Precisamos estar só para falar com Ele Para contar para Ele O que estamos passando O que estamos sentindo Porque Deus é Deus Porque Deus é Deus Que sente a dor dos seus filhos É verdade Vamos orar agora Meus amados Vamos agora Colocar na presença de Deus Santo Pai Eterno e poderoso Deus Senhor Só o teu coração Entende Deus O teu povo Só o teu coração Deus compreende Entende a dor do teu povo Pai querido Deus amado No início de mais esta semana Nós estamos aqui Diante do teu trono Lugar conquistado Por Jesus Cristo No Calvário Estamos aqui Diante de ti Senhor Para pedir que esta semana Seja abençoada Meu Deus Para pedir Deus Que todos os problemas Que ficaram pendentes Da semana passada O Senhor possa resolver esta semana Estamos aqui Deus Para pedir a causa Na justiça Resolvida em favor Dos teus filhos e filhas Deus Aquela questão Da aposentadoria Os teus filhos e filhas Que estão com aposentadorias Presas Canceladas Alguns que estão Reivindicando Esse direito Para si Ah Paisinho querido Nós sabemos Que o Senhor Tem um controle Sobre todas as coisas Toca com a tua mão poderosa E resolve a situação Meu Deus Visita Deus agora Senhor O coração do juiz Da juíza O coração do auditor Do inspetor Daqueles que vão estar Com o processo Dos teus filhos e filhas Nas mãos Para que julguem Favorável aos teus filhos E filhas Deus Nesta segunda-feira Queremos pedir Pela vida daqueles Que estão enfermos Doentes Pai Tu és o Deus Que renova tudo Em todos Cura Deus Toda enfermidade Resolve Deus Os problemas De coração Do pâncreas Dos rins Do fígado Os problemas Da coluna vertebral A dor Que Deus Fica Em Deus Renova as forças Renova as forças De todos Meu Pai Para que possam Sentir alegria Na tua presença Deus Paisinho querido Abre as portas De emprego Para os teus filhos E filhas Que estão desempregados Precisando Deus Da sua atenção Do teu amor Sim Paisinho Visita cada coração Triste Pai Visita aqueles Pai Que a semana passada Procuraram Procuraram e não Encontraram portas Abertas Que as portas Estejam abertas Senhor Esta semana Para que teus filhos Ganhem o pão De cada dia Para trazer Para suas famílias Deus Para que paguem Suas contas Seus boletos Pais Seus financiamentos Para que saiam Senhor Da humilhação Do cobrador Na porta Oh Deus Atende Deus A oração De cada um De nós E enche Meu Pai Os corações De alegria De viver Na tua presença É isso Que nós pedimos Deus E já te agradecemos Porque grande É o teu amor Grande É a tua bondade Grande Pai É a tua misericórdia Que assim seja Meu Pai Para todos Sempre Em nome do Senhor Jesus Cristo Nós agradecemos Amém 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 Queridos e amados Prazer estar com vocês Mais uma vez Boa segunda-feira Boa semana Cheia da paz Do Senhor Jesus Cristo A segunda-feira Na presença de Deus Riado Controlado A gente se encontra Daqui a pouco Depois do pastor Gabriel Batli O Bom Dia Jesus No Culto do Lar Eu e a pastora Ângela Berti Vamos estar juntos Com vocês Louvando e adorando a Deus E a noite Eu e a pastora Jó Sanete Na campanha Quebra de Maldições Compartilhe Continue conosco É Ajude a fazer essa obra Nos ajude Faça a obra de Deus Porque Deus tem Recompensas pra você Fica na paz Deus abençoe Fica com Jesus Porque por nós Ele foi para a cruz Deus abençoe Amados Fica na paz Amém Fica com Jesus Fica com Jesus Fica com Jesus Entretenso Minha 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 Minha